Manda o princípio da prudência, que determinemos desde já e com efeitos a partir da próxima segunda-feira, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais até ao período das férias da Páscoa, sendo sujeita a reavaliação no próximo dia 9 de abril esta medida, de forma a, então, nessa altura, determinarmos o que fazer relativamente ao terceiro período. O quê? Quinta-feira? O que é que é a senhora? É típico de cruzado, o gás vai ali e depois ainda perde os olhos. O que é que é a senhora? A CIDADE NO BRASIL 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 As ruas de trancou-se Parecem tristonhas e sem vida Sentindo a nossa falta Como nós delas Não há voltas de bicicleta Nem aulas na sala 17 Nem decorar a nossa árvore de Natal Em pleno verão Tínhamos tudo e nem sabíamos A primeira coisa que nos chocou Chegar à escola hoje de manhã Foi não poder abraçar os meus amigos no portão É estranho termos de estar a 2 metros Uns dos outros a todos os instantes Desinfetar as mãos Sempre que mudamos de lugar E inspirar o receio Que parece estar presente no ar Que respiramos Andará tudo bem Só ficar tudo bem Everything will be alright Andará tudo bem Everything will be alright Não deixe-se sentir esperança É importante, em situações destas Nos lembrarmos que para os dias mais insentos Nos temos uns aos outros E, embora nem desgostasse de ter o meu espaço em casa Parece que o universo ganha cores diferentes de hoje Só por estar com as pessoas que me relembram Que, quando o mundo nos vira as costas Nós viramos as costas ao mundo É bem, Quintar, é bem Até tu já arrapaste o cabelo e a barba Estou pronto para entrar-me com o vento Fui sentada Queres dar uma coisa para o vlog? Quer dizer isso? Queres dar alguma coisa para o vlog de Cidadania, Quintar? Ai, queres dar uma coisa para o vlog? Apenas para o vlog de Canto Não vais morrer Não vais morrer, não tens coronas Você não tem corona Nós podemos ir E olha! Fica a grande barreira Parece o muro de Berlim A vivida na Escola 2 E tudo se resolve. O seu passo, tudo passo, é uma nova realidade, um mundo completamente diferente daquilo a que estamos habituados, mas diz-te que todos os remédios para o mesmo lado vamos ficar bem, cumprindo as regras de segurança, por mais ridículas que sejam, ou por mais que nos custe. Oh, eu ficava de espudar. Tem que fazer um bloco da Cidadania. Campe, diz olá. Não, olha para aqui. Olá. Campe. Uhul. Pois é. O que interno é lá. Grande. A comida está boa. Campe, vais comer? Estou a comer. Mas eu não sei quanto a nossa amiga. Eu não sei se isso em uma NBA. É isso aí? Isso aí. Não sei se o que você não vai lá. Não sei se você está fazendo isso aí. Eu sei se você está fazendo isso aí. Quanto não é? Quanto não é? Eu sei se você está fazendo isso aqui. Muito obrigado. Nós vamos parecer contemplativo, nonchalante e cansado. E se alguém tentar te dizer diferente, você fala-lhe, 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 porque eu não sei você, mas eu vou te levar para casa comigo, só para mostrar-lhe tudo o que diz o que quiser. Toda esta confusão que nos virou o mundo virá nos livros de história e nós sairemos por cima. E quem sabia, talvez a pandemia nos ensina uma lição moral. Talvez as águas de Veneza contínua de Restelina iam receber a vista de golfinhos. Talvez aprendamos a valorizar mais do que temos, antes de que o perdemos. e depois eu vou ser certeza, e depois eu vou ser tudo que você me perguntou por e mais. Pronto, mas fala-lhe, 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 fala-lhe. E aí, fala-lhe, 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 fala-lhe. E aí, fala-lhe.